86% do mel que o Piauí exporta vem da agricultura familiar. O desempenho dos pequenos agricultores é analisado pela secretária da agricultura familiar do estado, Patrícia Vasconcelos. Ponto importante para a agricultura familiar de comemorar mesmo que é a cadeia produtiva do mel. A agricultura familiar hoje é responsável por 86% do mel orgânico exportado, produzido no Piauí e exportado. Isso devido a anos de trabalho com a organização, com a gestão da cadeia produtiva da apicultura, onde apenas um projeto executado pela Secretaria de Estado da Agricultura Familiar, através da Câmara Temática da Agricultura Familiar, foram distribuídas 36 mil coméias. Além de implementos, além de indumentárias, que fortaleceu essa cadeia produtiva e hoje a agricultura familiar se insere com grande potencial. Assim é a cajucultura e assim é a ovino-caprinocultura. Você revela que a agricultura familiar pode ser competitiva em relação às atividades do campo? Sim, já fizemos essa parte mais de organização, de gestão da produção, mas temos um grande desafio que é justamente a comercialização. O beneficiamento e a comercialização dos produtos da agricultura familiar para inserir nos diferentes mercados, na alimentação escolar com mais eficiência, com mais abrangência, no setor privado, nas redes de supermercado. E nós criamos em nível de Nordeste o CIRAF, que é o Sistema Regional de Informação da Agricultura Familiar, um banco de dados que vai disponibilizar para todos os setores os produtos da agricultura familiar disponíveis, não só no Piauí, mas em todos os estados do Nordeste.